E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos estudar mais um aspecto da língua inglesa, um aspecto que vai ajudar você a entender melhor os textos. É o reported speech, ou seja, o discurso indireto. Esse discurso indireto é a linguagem da fofoca, ou seja, você tem uma primeira pessoa que conta o fato, a segunda que ouve e depois uma terceira que vai ouvir dessa segunda a história. Então você tem aí uma dinâmica envolvendo pelo menos três pessoas. Na maior parte das vezes, esta é a linguagem usada nos textos, porque nós sempre estamos lendo alguma coisa que foi dito por outra pessoa. O que você tem que lembrar? O que você tem que fixar? Você tem que fixar a estrutura verbal. Normalmente aquilo que é presente passa para o passado. Então nós vamos estar sempre dando um passo para trás. Você sai do presente e vai para o passado. Perfeito? E também vamos estar dando um passo para o lado. Aquilo que a primeira pessoa passa a ser terceira pessoa. Você vai comentar o que uma outra pessoa disse. Então se o sujeito está aqui e disse, por exemplo, eu quero, você vai comentar, ele queria. Você vai dizer então em inglês, I want. Então aí você do lado diz, he wanted. Perfeito? É assim, mais ou menos, agrossumado, que se forma o discurso indireto em inglês. Prestem atenção então nessa referência. Presente e passado. Isso é uma das coisas mais importantes para se prestar atenção no reported speech. Aquilo que está no discurso direto, aquilo que está lá na primeira frase, no presente vai para o passado. Perfeito até aí? Bom, até aí foi só uma abstração. Você está vendo a coisa só em termos de teoria. Mas nós precisamos observar como funciona nos textos como as frases são transformadas dentro de um texto. Ok? Vamos ver o primeiro exemplo? I am buying a gift for my children. I am buying a gift for my children. Estou comprando um presente para meus filhos. Estou comprando um presente para meus filhos. É o que uma amiga está dizendo à outra. Agora a próxima vai ouvir o comentário. Então ela diz, she said that she she was buying a gift for her children. Olhem as transformações. Aquilo que era I virou she. E o verbo to be que estava no presente virou was. Passado. Olha lá. She said, ela disse, that. Esse that é opcional. Eu posso utilizá-lo ou não. She said that she was buying. Então aquilo que era I, I am buying, virou she was buying. Então ela disse que estava comprando, que ia comprar o quê? A gift, um presente for her children, para os filhos dela. Então se alguém diz, I am buying a gift for my children, ao transformar no reported speech, você dá aquele passinho para o lado e diz, she said, or he said, she said, she was going to buy a gift for her children. Quais foram as mudanças? I am virou she was. Ok? E o my children virou her children. Então o que nós normalmente temos é isso. Uma mudança de verbos, de tempo verbal, aquilo que era presente, dá um passo lá para trás. E os pronomes, o que era a primeira pessoa, acaba virando terceira pessoa. Então, eu vou fazer isso. Ela disse que ela vai fazer aquilo, que ela ia fazer aquilo. Perfeito? É assim que funciona o reported speech ou discurso indireto em inglês. Well, let's see one more example. Mais um exemplo. I've won a lottery jackpot. I've won a lottery jackpot. Eu ganhei um prêmio de loteria. Eu ganhei um prêmio de loteria. I've won é o present perfect. Ele não está nem no passado, nem no futuro. É o present perfect. I have won. Lembrem? Vocês se lembram? É aquela terceira forma do verbo. No reported speech significa, she told me she had won a lottery jackpot. Ela me disse que havia ganho, que tinha ganho um prêmio de loteria. Então, o que aconteceu? O present perfect, I have won, se transformou em past perfect. She had won. Então, a gente começa a estabelecer algumas regras. O presente vira passado. O present perfect vira past perfect. Ok? Até aí? So, let's see one more example. I entered university in 1998. I entered university in 1998. Eu entrei na faculdade em 1998. Eu entrei. Isso é simple past. É o passado simples dos verbos regulares. E dê ali no final. I entered university in 1998. Quando esse fato é recontado, fica she said she had entered university in 1998. Ela disse que havia entrado, o passado que tinha entrado na faculdade em 1998. O passado também é transformado em past perfect. Então, é isso. Presente virou passado. Present perfect vira past perfect. E o simple past também vira past perfect. Ok? Então, sempre um passo para trás, um passo para o lado. O passo para trás para você determinar qual o tempo que está sendo utilizado. O passo para o lado para você se ver de fora da ação e enxergar, ó, ele disse, ela disse. E assim por diante. Ok? Let's see more examples. Keep alert. Diz aí o sargento para um cabo. Fique alerta. Isso é um imperativo. É uma ordem. Keep alert. Bom, vamos observar como é que fica essa ordem no reported speech. He told us to keep alert. Ele nos disse para ficarmos alerta. He told us to keep alert. Ele nos disse para ficarmos alerta. Então, no caso de um imperativo, keep alert. Você tem o uso da preposição to. He told us to keep alert. Se eu falo, por exemplo, don't sleep. Não durma. Então, como é que fica o reported speech? He told me not to, not to observe, not to sleep. Ok? Perfeito. Let's see one more case. Don't wreck your brains if you can't find a solution. Don't wreck your brains. Não quebre a cabeça if you can't find a solution. Se você não puder encontrar uma solução. É uma ordem, é um imperativo na negativa. Don't wreck your brains. Olhem, portanto, como fica no reported speech. He told me not to wreck my brains. Ele me disse para não quebrar a cabeça. He told me not to wreck my brains. Ele me disse para não quebrar a cabeça. Viram? Eu havia dito para vocês como ficava o negativo. Com o not to. E agora vocês viram o exemplo por escrito. Let's see more examples. No caso de uma pergunta. Can you tell Laura to call me? Você poderia dizer para Laura me telefonar? Você poderia pedir para Laura me telefonar? É uma pergunta. No presente com o can you. Vamos ver como fica no reported speech. She asked me if I could tell you to call her. Ela me pediu. Se eu poderia pedir a você, poderia dizer a você para ligar para ela. She asked me, o verbo fica então no passado, ela me pediu. If I could, se eu poderia, if I could, could, combinando com asked, passado com passado. E você também observa que o can you, que era da frase original, nessa frase, no reported speech, é uma pergunta. Can you, observem aí, é if I could, você tem a ordem afirmativa. Então, além da mudança dos pronomes e do tempo do verbo, você tem que prestar também atenção nisso. Ou seja, o verbo, na questão, ele está invertido com o sujeito. Quando você faz a reported speech, você passa para a ordem afirmativa. Coloca primeiro o sujeito, depois o verbo. Ok? Let's see one more example. How much money do you have? Quanto dinheiro você tem? É uma pergunta do assaltante, não é? How much money do you have? No reported speech, como é que isso vai ser contado? He asked me how much money I had. He asked me how much money I had. Ou seja, ele me perguntou quanto dinheiro eu tinha. Quantas mudanças observamos aí? A primeira, o tempo do verbo, que era have, passou aí, olha lá, had. Outra coisa, a estrutura original era uma pergunta. Do you have? E agora a estrutura é uma afirmação. How much money I had? Sem o auxiliar. Existem três auxiliares, basicamente. Do, does e did. Aliás, dois, né? Do, does and did. São os auxiliares do presente e do passado. Que no caso dessa transformação por reported speech, eles estão numa pergunta. Ao passar por reported speech, normalmente eles desaparecem. São os auxiliares. Então, os verbos auxiliares do, does e did, eles normalmente desaparecem. E o verbo dá um passinho para trás, não é? Ele muda para o passado. Outros auxiliares, bom, eles permanecem. O verbo to be, o have, do present perfect. Eles permanecem. Mas eles mudam o tempo. Ok? Let's see more examples. Did you finish the report? Você terminou o relatório? Did you finish the report? Pergunta no passado. Did you finish? Did ali na frente, mostrando que é passado. Finish no infinitivo, por causa do did. Did you finish the report? Resposta, not yet, sir. Ainda não, senhor. Depois, essa história está sendo contada novamente. E aí o funcionário diz. The boss asked me. If I had finished the report? O chefe me perguntou se eu tinha terminado o relatório. The boss asked me. If I had finished? Por quê? I had finished. Na pergunta original, did you finish? Você terminou. Era passado. Caiu fora o did? A frase estava no passado. Eu tenho que dar um passinho para trás. É o past perfect. If I had finished? Se eu tinha terminado o relatório. Tudo bem até aí, gente? Então, o que vocês têm que fixar é a questão verbal. Ou seja, simple present, passinho para trás, simple past. Present perfect, passinho atrás, past perfect. Simple past, passinho atrás, past perfect também. Aquele do had mais o particípio passado. E outros casos. Will, would, can, could e assim por diante. Present continuous, past continuous. E assim por diante. Um passinho atrás. Depois, os pronomes. Aqueles que estão na primeira pessoa viram terceira pessoa. Primeira pessoa, I, we. Terceira pessoa, he, she, it. Ou então, they. E assim por diante. Essa é a mecânica do reported speech. Gravem e prestem muita atenção. E leiam, procurem identificar nos textos onde isso acontece. Nós vamos estar estudando alguns textos e vamos estar comentando. Por enquanto, study. And keep alert. Bye, bye.